E aí pessoal, voltando aqui na jogabilidade do jogo Diablo Já é o terceiro vídeo, continuação do modo campanha Aí eu voltei assim com vários itens, então vamos fazer aqui a identificação Então vou identificar primeiramente assim todos os itens que eu tenho aqui Então tem aqui os atributos, o que acaba ganhando Então, se a arma estiver na linha branca, escrito branco, quer dizer que não tem nada de especial Se tiver azul, ou esse lilá, acho que é azul Então quer dizer que é um item mágico, que tem alguma coisa que acrescenta E se for assim, na cor dourada, é porque é um item único Que tem algumas vantagens e em alguns casos tem algumas desvantagens Então você fica sabendo referente a isso Deixa eu dar uma analisada aqui na minha armadura Pra ver se realmente compensa ou não Fazer a vantagem e a desvantagem da armadura que estava disponível De item comum, bom, tem uma armadura que está dando 10 É, até que é interessante, né, mas Acho que eu vou partir pra, assim, itens premium Pois eu tenho dinheiro sobrando, então vou direto pro premium Mas antes, deixa eu vender esses lixos aqui Esse aqui não agrega nada Vou vender tudo É, nenhum desses aqui vale a pena, então vou vender tudo Aí vamos ir aqui nos itens especiais Esse Robo of Sky até que vale a pena Pois ele vai dar 2 de todos os atributos Então, pô Eu acho, assim, bem vantagem Comprei isso aí Então eu vou trocar isso aqui Deixa eu trocar 19 de armor 18 Ele dá 1 a menos, mas isso aqui de atributo ele aumenta 2 de cada Então eu acho que realmente vale a pena eu trocar por esse aqui, né Vou até ler, né, um livro, né, de Firebolt Então agora eu já tenho uma magia do Firebolt Então eu acho que eu vou vender É Então ele consome 6 de mana e damage, dano de 5 e 14, né Então deixa eu... Já que eu não posso mais ler Eu preciso de mais mágica Então eu vou aqui Jogo aqui os livros, né Então aqui é a minha pequena biblioteca particular, né Depois vocês vão, assim, quase no finalzinho Vai estar cheio de item Vai estar cheio de ouro Cheio de poção Vai estar, assim, bem punk Aí deixa eu ver se tem alguma coisa assim Acho que eu vou comprar o capacete Ele dá 52 de armadura adicional Mais 6 de força Então, pô, vai ajudar bastante Então deixa eu colocar 18 de armor class Aí vamos ver pra quanto ele sobe Já sobe pra 24 E ainda mais tenho mais 6 de dano Então, pô, é um item, assim, bem bacana Deixa eu dar uma organizada aqui, né Então, eu acho graça você ficar... Eu acho legal ficar organizando o inventário É bem legal Deixa eu usar aqui o Receive Healing, né De graça De graça, assim Bom, ele vai falar do quest, né Que pra... Que a água, ele tá contaminado Aí você tem que matar os monstros Pra fazer a purificação, né Então, é um side quest que a gente vai fazer agora E depois de fazer o side quest A gente vai fazer aquela missão De matar o Butcher Que é o açougueiro Então, beleza Ele falou isso aqui Deixa eu receber aqui o Healing de Gratz E vamos lá na Bruxa Então, eu vou... Vou dar uma pequena editada no vídeo Pra vocês economizarem aqui um pouco no tempo Aí, deixa eu ver Eu acho que eu... Tá bom Não tem livro Não tem nada de novo Então, vamos embora Eu tava querendo comprar aquele lá do... O Firewall Que é aquela magia do... Parede de Fogo Pois... Facilita bastante se você ter esse aí Pra matar o Butcher Então, é a minha dica Então, vamos primeiro fazer aquele... A missão secundária Que é pra limpar a água, né A fonte de água Aí, outra coisa também É que tem uma magia Chamada o Teleport Que você recebe assim Lá pro seu level bem avançado Aí, vamos supor que você vai fazer O restart do jogo Você recomeça o jogo Mas você tem todas as magias E todos os atributos, né Então, vamos supor que você só quer... Já quer pular Pra... Pro level assim Sem ficar matando todo o inimigo Aí, é só você ficar usando o Teleport Então, nossa Facilitava muito, né Então... É uma... Uma coisa assim que talvez valha a pena Se você quiser Reforçar mais o seu personagem Faz um new game E joga tudo novamente Mas não precisa você jogar tudo Os level 1 até 6, mais ou menos Que são os levels bem... Bem tosco, bem fácil Então... Vai usando o Teleport Pra você avançar assim com... Com maior velocidade, tá Deixa eu destruir aqui Você tem que... Você tem que matar todos aqui, tá Não pode deixar nenhum Senão... Você não consegue terminar o Quest Aí, o que que eu fiz, né De besteira Vocês viram que eu fazia o seguinte Eu aumentava... É 5, mas você tem 4 atributos Que é... Força, Vitalidade, Magia e Dexter, né Então... Strange, né Então... Tem esses 4 Mas são 5 pontos Então, o que que eu fazia Eu distribuía um de cada E cada level Eu... Em uma... Em um level eu subia Um a mais de força De strain Outro de Magia Outro de Dexter E outro de Vitality, né Mas eu recomendo você focar Esse ponto adicional Pra Vitalidade O porquê disso? Porque Vitalidade É difícil você encontrar Ou quase é raro Você encontrar poção de vitalidade A venda, né Nos levels finais Né Então... Foca na vitalidade Pois... Força, Dexter e Magia Que você consegue comprar a poção Com maior facilidade Lá quase no... Level final, tá Então... Essa é a ajuda que eu dou para vocês, tá E ainda mais eu estou pensando em jogar com a... Com a Arqueira Né Então eu vou tentar fazer isso aí Eu vou focar na... Na Vitalidade Outra coisa também que... Tem uma opção, né De você jogar o modo... Mais difícil... Do que o modo campanha Como é que você faz isso? É só você jogar o modo... Como é que fala? Modo... Multiplayer Você joga no modo multiplayer E joga no... No modo, acho que... Lã, né Que é o local Alguma coisa... Network, né Então lá Você consegue jogar no... Levels mais difíceis, né Então tem o... Level hard Tem o... Nightmare E tem... Tem uns... Tem uns negócios, né E realmente Você vai ver que fica bem mais difícil Mas isso aqui Por não ser... Por ser modo... Multiplayer E não sei como é que fala Caramba, esse... Esse cara tá bem... Tá bem, chato Deixa eu matar ele com magia Bom, a gente conseguiu purificar aqui a água Aí deixa eu voltar lá pra... Ganhar um item, né Daquele... Daquele healing Então... O que que eu tava falando? Eu tava falando do modo... Multiplayer, né A única coisa... Diferente é que lá... Não tem alguns... Algumas... Algumas campanhas Quase no level... Levels finais, né Por ser modo multiplayer Então tem alguma coisa Que acaba faltando no meio da história, né Que... Que eu não gostei Mas também... A jogabilidade é quase assim A mesma coisa E fica assim bem difícil Pois... Os inimigos Eles ficam imunes a quase tudo Vamos supor que... Eu jogo com um mago, por exemplo Então... Geralmente aconteceu o seguinte Um... Um que é imune a... 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 A raio, né Tro... De... De trovoada Essas coisas Ele... Pelo menos ele não era imune a fogo Então você consegui... Você conseguia... Trocar um ou outro Mas chega uma hora que Os dois... Ele fica imune... Tanto de... De... De raio E de fogo Então praticamente que Você tinha que descer Matar ele na porrada Então... Aí você tinha que chegar bem perto Pra... Pra tentar matar ele Mas é que nessa Você invade assim Um local onde os caras Estão soltando umas trocentas magias, né Então... Nossa Eu já joguei assim No modo Nightmare E ficou assim bem... Bem difícil, né Mas é uma coisa assim Que talvez eu mostre assim Futuramente pra vocês E tem uma set de você Pegar o seu Caraterna Do modo Campanha Para o modo... Online Que também... Se quiser eu posso mostrar pra vocês Então eu já consegui aqui Ganhar o Anel Deixa eu usar aqui, né Pra... Pra... Livrar o espaço Então é... É um Anel assim bem legal Pois ele resiste 10 de tudo Ele tira menos um de... De dano, né Do inimigo E aumenta mais 10 de Hit Point Que é o... Quantidade de sangue, né Então... Vale a pena Então eu acho que Vou fazer aqui uma... O milagre aqui da multiplicação Mas antes Deixa eu ganhar um Healing Grátis Então eu vou fazer a multiplicação Pra... Ter... Um em cada... Cada dedo, né Em cada braço, assim Vou colocar um no esquerdo E outro no... No direito, né Então eu já... Já editei o que? O vídeo Aí tem o 3 aqui Já consegui multiplicar 3 Então eu vou colocar um no... No braço direito E outro no braço... Esquerdo, né Então eu vou ficar com 20, né Ó... Já na fase inicial Eu já tenho... Resistência, né De magia E de Edimentos Então... Isso acho bem legal Aí deixa eu vender Vender também esse item, né Que... Eu repliquei um a mais Deixa eu ver se tem algum item, assim Novo É, acho que não... Ele... O... O... O Ferreiro, né O Ferreiro Ele não muda tanto O... Os itens Ele só muda se você comprar, né Então... Se você quiser... Atualizar Eu recomendo você Comprar os itens, assim Mais baratos, né Aí depois você vende pra ele Só pra tentar mudar O... Os itens ofertados Pelo Ferreiro, tá Então é uma dica Que eu dou pra vocês Então... De itens comuns Também não tem assim Tanta... Tanta coisa legal Deixa eu... Consertar, né Os... Os itens Pois eu vou... Agora tentar matar O açougueiro, né O Butcher Aproveitar também Pra ir assim Com um poção Assim bem... Bem cheio, né Pois eu vou tentar matar ele Então eu vou comprar Um Full Healing De mana Eu não vou colocar Pois eu não tenho assim Magia boa Agora A altura, né Pra tentar matar ele Então eu vou comprar Alguns assim Só pra debuffer E eu vou lá Comprar a magia Que é essencial Nesse jogo Que é o... O... Firewall, né Que é o... Parede de fogo Que ajuda assim muito Se você não tiver Firewall Você vai gastar Muita poção Pra tentar matar ele Então é uma dica Que eu dou pra vocês Tá Aí tem uma pequena editada Assim pra... Economizar alguns segundos Aí não tem, né Então... Deixa o primeiro Pelo menos Comprar esse... Esse livro De Flash Comprar alguns Full Mana Aí eu vou... Vou salvar Aí eu recarrego Aí você volta em cima dela E ela muda os itens Então isso que eu acho Legal da bruxa Aí deixa eu comprar Esse livro de Lightning Pô, já posso soltar A magia nova Aí eu vou voltar aqui Vou voltar até sair O scroll do Firewall Eu preciso do Firewall Vocês vão usar muito o Firewall Pois eu acho que É a magia mais forte do jogo Se bem que eu... Eu usei, né O... O... Magia do Firewall Pra tentar matar o Diablo É, o engraçado é que O próprio Diablo Teoricamente ele tinha que ser imune a fogo, né Se ele veio do inferno Ele tinha que ser imune a fogo Mas não O bicho é... Ele morre Ó, saiu aqui o scroll do Firewall Né Mas voltando O Diablo, ele... Ele não é imune a fogo Então é uma magia assim Que, pô Que vale a pena você usar ele Pra tentar matar o Diablo Assim, nas fases finais, né Aí eu aproveitei Comprei um livro de Firewall Mas ainda não tenho Magic suficiente Pra poder invocar essa magia, né Então Eu vou deixar lá no buffer Na minha biblioteca Pessoal Aí deixa eu ler esse... Esse livro de Lightning Então eu já tenho o Firebolt Eu tenho o Lightning Eu acho que só Outra magia que assim É bomba Que eu usava bastante Nas fases iniciais É o Charger Bolt Né Que ele soltar assim Três bolos de... 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 De raio, né Deixa eu usar esse Holy Bolt também É bom pra matar os esqueletos E zumbis E o dano dele é assim Bem forte Então... É... Vale a pena Esse Charger Bolt também é bom Mas eu não tenho O Magic o suficiente Pra poder invocar Então com isso assim Já tá bom Deixa eu dar uma organizada aqui Que tá assim bem Bem bagunçado Então É... É tique, cara Eu preciso organizar Aí que tá a graça desse jogo É você ficar organizando o inventário É... Agora sim Agora sim, né Tá bem organizado Então vamos lá matar o açougueiro O Butcher Aí deixa eu... Deixa eu... Deixa eu acertado, né A magia do Firewall Deixa eu salvar aqui Aí deixa eu abrir aqui Ué, cadê ele Acho que eu vou ter que entrar Opa, caramba, caramba, caramba Ai, filha da mãe Ele não deixou soltar magia Agora sim, né Aí deixa eu sentar a porra da nele E acabou já Tá de brinde Ó, já matei Então Com o Firewall Assim pra matar ele É... 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 E aqui dentro assim Não tem nada Mas tem vários assim Corpos mutilados Caramba, assim É bem... É... É bem forte isso aqui, né Então deixa eu descer aqui Um... Um... Um level Aqui É... Eu vou... Vou... Vou identificar aqui o item Mas eu não vi assim Tanta vantagem, né Nesse... Nesse machado aqui, né Nesse facão Do Butcher Eu não gosto Pois... Eu gosto de usar O escudo Pois protege bastante Né Então eu não gosto Muito de usar Tanto machado Ou itens Que você precisa Precisa das duas mãos Então eu vou vender Esse... Esse item do Butcher Eu não gostei dele Vou vender É uma bosta Apesar de ele ter um bom damage, né Mas... Não gostei Fora que a durabilidade dele Ele também é bem... Bem pouco É... Não É... Se bem que ele tem um dano... Dano alto Mas... Eu prefiro... Combinar... Com... Com escudo Tá, então... Vou vender ele O que é que ele tem um dano? No vídeo Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!